Meu pai tinha sofrido um acidente e eu tava no hospital, na porta do hospital com ele. E eu não sei de onde foi, apareceu o seu número me mandando mensagem que alguém tinha pedido pra oração, né? Aí eu fui pedir oração que ele tava internado, estado grave. E o médico chegou pra mim, falou pra mim que o que eles podiam ter feito, eles fizeram. Que era se eu acreditava em Deus, eu falei que eu acreditava, eu tinha muita fé em Deus. E ele falou pra mim que o caso do meu pai era meu pai e Deus, que eles não podiam fazer mais nada. Ele tava guardando vaga pra UTI, ele teve uma lesão, foi traumatismo craniano, ele teve três paradas respiratórias, eles tiveram que reanimar ele. Tava bem grave, ele teve um ferimento no crânio, né? Traumatismo craniano, perfurou o cérebro dele. E o médico chegou e me mostrou os exames dele, que era, ele tava bem, ele tava estável, porém era um quadro grave, tava guardando vaga pra UTI. Mas eles estavam sem vaga, que o meu pai, quando ele voltasse do coma, se ele voltasse, que ele ia ter sequela. Ou ele não ia andar, ou ele não ia falar, podia ficar vegetando numa cama, ele podia não lembrar de ninguém. E o médico me deu essa notícia, me perguntou pra mim, você vai, você não, não, tá tudo bem pra você? Eu falei, tá. Ele tá no vivo, pra mim já tá ótimo, o resto, Deus faz, Deus é maravilhoso. Eu tenho fé no meu Deus, que o meu pai não vai ficar assim. No mesmo dia que ele foi pra semi-intensiva, o médico chegou e falou pra mim, eu não sei o que, não sei como explicar pra você, mas o seu pai, ele tá indo pro quarto. Ele tá bem, ele tá fora de risco de vida, ele vai pro quarto, porém ainda não sei qual é a sequela que ele vai ter. Se ele vai conseguir andar, se ele vai conseguir falar, se ele vai lembrar de todo mundo. Eu não sei qual é a sequela que ele vai ter. E o meu pai foi pro quarto. Ele foi, ficou um dia no quarto, ele ficou essa noite, mas um dia, uma noite, no dia seguinte ele teve alta. Eu saí do hospital com o meu pai, e pra honra e glória do Senhor, o meu pai, ele anda, ele fala, ele lembra de todo mundo, ele não tem sequela nenhuma, nenhuma. Pra honra e glória do Senhor. O meu pai foi pro quarto.